da porta de um bar, o maior moleza hoje em dia é o sujeito sair dando tiro e matando pessoas e daí por diante. Onde foi esse negócio de tiros da porta do bar? Deixa eu ver aí, olha, as pessoas entram correndo e de repente os caras entram pra... Estão correndo atrás de alguém pra matar o Felipe Garrafa? Estão correndo atrás de uma facção rival que acabou de tomar o morro da terra. Com armas pesadas, hein, Garrafa? Com fuzil, pistola, um tiroteiro dentro do bar, inclusive. Fuzil e o quê, Garrafa? Pistolas. Pistola também, olha lá, o cara entrou com pistola e vai matar o cara que tá ali dentro. Cadê essa reportagem aí? Onde é que tá essa reportagem aí? Já tá no ponto aí a reportagem. Daqui a pouco tem o caso do frentista atropelado, o assassino é preso no hotel. Tem a matéria aí? Olha que coisa. A facção rival entra atrás dos caras dentro do hotel. Acho que mataram até o dono do bar, Garrafa. Foram pra cima, atiraram. Sobrou nada. Sobrou nada. Eles ali tomaram ali o carro, eles dentro do carro já começam a atirar com tiro de fuzil e depois pistola. Olha os caras descendo, olha os caras descendo com armas pesadas. Os caras correram pra dentro do bar. Aí o cara fala, foi lá, foi lá. E depois o cara entra e atira do cara que tá escondido aqui atrás do cacho. Olha lá, ó. Olha lá o gordinho, ó. Metendo bala aqui. A reportagem que ele fez aí foi o Rafael Batalha. Ô, Claudinho Gigante. Claudinho Gigante. Põe na tela da band aí. Põe do jeito que você quiser aí, meu filho. Me ajuda aí, ô. São quase 30 tiros. Com pistolas e até fuzis nas mãos, os homens chegam em um carro, param em frente a um bar e começam a disparar. Os frequentadores do bar correm desesperadamente pra dentro do local. Eles tentam se esconder atrás do balcão de atendimento. Mas os criminosos entram e atiram sem parar. Repare que este homem carrega duas armas. Ele localiza o alvo e dispara em direção às vítimas. Duas pessoas morreram. Outras seis ficaram feridas. O caso aconteceu em Guaruz, no distrito de Campos de Goitacazes, norte do Rio de Janeiro. De acordo com a polícia militar da Atena, uma equipe localizou o carro com os criminosos e iniciou uma perseguição. Os bandidos conseguiram fugir a pé. A PM apreendeu o carro, que era roubado, além de munições, granadas, máscaras ninjas e também um carregador de fuzil. Impressionado, tem uma segunda parte dessa reportagem. Os caras, nunca vi tanta gente no carro, com metralhadoras, com fuzil. Eles com pistola batam o cara aqui dentro. Eram quatro da tarde, quando um carro, já com as portas abertas, se aproxima. Nele, estão vários criminosos, mas apenas três saem do veículo e atiram contra um bar, mirando em seis pessoas. Repare que todos estão descalços e sem qualquer proteção, apenas com armas. De acordo com a polícia, o ataque é feito por bandidos da facção criminosa Amigos dos Amigos contra integrantes do 3º Comando Puro, que dominam o distrito de Guaruz, em Campos dos Goitacazes, no norte fluminense. O motivo? Disputa por território. Dos quatro envolvidos na tentativa de homicídio, um já foi preso. José Renato Dias, vulgo Tato, era gerente do tráfico de drogas da região e já era foragido pela justiça. Próximo ao local da prisão, foram apreendidas duas pistolas, que podem ter sido utilizadas pelos comparsas na tentativa de homicídio. Nessa briga violenta por territórios, pelo menos oito pessoas morreram apenas nesta última semana, em vários pontos da região. Só no Parque Santa Helena, por exemplo, foram dois mortos e três feridos. A polícia investiga se eram todos criminosos ou se tinha algum morador inocente envolvido na situação. E realiza diligências para impedir o aval das disputas territoriais e garantir a segurança do morador.